Música Quando eu passo nos talheiros O teu amor não me sobra É que eu tenho medo Nas más ações Pois os teus olhos prejeiros Andam na feira da ladra E diz toda a gente Que são ladrões A marcha de São Vicente Alegra a gente Quando ao passar Pois parece que é torto Toda a Lisboa Que eu ouve cantar Acendeu aquela chama Que torna-os bravos Os quadro e portais Não vive só na antiga fama Pois São Vicente é muito mais A marcha de São Vicente Alegra a gente Mas o passar Pois parece que é torto Doar de São Vicente Que ele não ganha Doar de São Vicente Ele não me diz que não Que então vem na marcha Sempre a cantar A marcha de São Vicente A marcha de São Vicente Alegra a gente Quando passar Pois parece que é torto Perdoa toda a Lisboa Que eu ouve cantar Acendeu aquela chama Que torna-os bravos Quase imortais Não vivem-nos bravos Não vive só na antiga fama Pois São Vicente é muito mais A marcha de São Vicente A marcha de São Vicente A marcha de São Vicente Alegra a gente A flutua só Pois parece que é torto E a marcha de São Vicente Que eu ouvi cantar Acendeu aquela chama Que torna-os bravos Rai imortais Não vivem-se a antiga fama Pois São Vicente é muito mais Acendeu aquela chama Que torna os bravos Fãs imortais Não vive só da antiga fama Pois São Vicente é muito bom